Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês. E o tema desse nosso seminário, dessas nossas três aulas agora é Câmara de Contato, né? Como entrar em contato com seres extraterrestres, né? Muito bem. Para nós organizarmos uma Câmara de Contato, nós vamos trabalhar com vários aspectos. Primeiro, quem serão as pessoas que participarão do meu grupo de contato? Como escolher as pessoas certas para participar de um grupo de contato? Porque veja bem, todos, então vamos tentar entender, vamos tentar fazer um resumo aqui do que a gente tem que fazer para poder participar de um grupo de contato, tá? Para poder, não é uma coisa tão simples. Eu já trabalhei, já tenho grupos de contato há muito, 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 muito tempo, né? E os progressos, eu vou explicar para vocês, eles são lentos. É muito importante que vocês entendam, para você ganhar a confiança dos extraterrestres, para que eles dêem um contato para o seu grupo, é algo que precisa de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço e muita consciência do que você está fazendo. Se você ouça o seu grupo, pera minha filha, ela não quer descer do colo de jeito nenhum, pera filha, vem buscar ela aqui, Ju. Ela é tão grudada, essa gatinha, comigo, que ela não quer sair do colo. Se eu tento tirar ela do colo, olha o que acontece, ó, 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 ó. Vocês estão vendo? Eu preciso da aula e ela não deixa. É um amorzinho isso aqui da minha vida. Ela foi tratada na mamadeira, desde pequenininha. Pega ela aqui, senão eu não consigo pegar giz, não consigo dar aula direito. Pô, papai, pega você, bem? Depois você vem na colo do tal. Ela é um grude comigo, porque você não tem noção, essa alegria. É um amor de gatinha, é um amor. Ela já está comigo há mais de oito anos. Então, vamos ter como montar um grupo. Então, como montar um grupo? Um grupo de contato. Tá? Muito bem. É porque as pessoas todas chegam para o meu alércio. Eu quero entrar em contato com você. O que eu faço para entrar em contato? Então, vamos começar com calma. Nós vamos fazer assim, tá? Então, primeiro lugar, primeira regra, a vontade tem que ser maior que a curiosidade. Uma coisa muito importante, eu vou dar um toque para vocês de longos anos de experiência nesse trabalho. Dois. Desde o primeiro dia, ó. Desde o primeiro dia... Que você vai a campo com o grupo, fazer uma vigília ufológica, fazer um processo de câmera de contato. Os ETs monitoram vocês, monitoram. Ok? Então, não é uma questão de você ter contato. É uma questão dos ETs escolher você e seu grupo para dar contato. Porque eles vão monitorizar você desde o primeiro dia que você vai a campo com essa intenção. O primeiro teste que todos vão passar do grupo, todos vão passar do grupo, é esse aqui. E como é que eles fazem isso? As pessoas acham, tá? Por exemplo, vamos organizar um grupo para ir fazer vigília ufológica. Mas quando vamos fazer vigília ufológica? Né? Você vai falar assim, bom, vai restar os fins de semana, né? Final de semana, para a gente que ninguém trabalha, tal, tal. Mas você vai ver o que acontece. Um tem festa de aniversário, ou tua mãe faz não sei o que, ou tua esposa não vai ter não sei o que, tal. Para você reunir um grupo de pessoas realmente afim, que se dedique 100% a um trabalho constante e um trabalho dedicado, você vai ver o que eu estou falando. Eu já tenho uma experiência longa disso. As pessoas são só curiosas. Só curiosas. Elas querem ver o escovador, querem ter um contato, mas trabalhar para isso ninguém quer. Ou seja, trabalhar para isso ninguém quer. Ninguém quer plantar uma semente, regar a semente, ficar anos ali até ela dar fruto. Tá? Os ETs não vão dar um contato para você matar a sua curiosidade. Tá? Então, os membros do grupo, né? Vão ser testados. E como ele faz isso? Você vai durante muito tempo e nada acontece. Ok? E nada acontece. Vocês não veem uma puta de uma luz no céu? Não acontece absolutamente nada. É comum. A partir da décima vigília não vai mais ninguém. A partir da décima vigília, você está sozinho com o grupo seu. Você está entendendo? Então, é muito importante que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. O que as pessoas realmente estão fazendo. Tá? Elas vão no campo atrás do quê? Tá? Então, cinco. O que cada um vai buscar de verdade num contato extraterrestre? O que cada um vai buscar? O grupo, ele tem que se reunir com antecedência. e cada uma das pessoas tem que dar uma declaração. O que você quer fazer lá? Qual a sua intenção? Né? Entendendo? Veja bem. Vocês não têm noção com quem vocês vão contatar. Eu vou fazer uma coisa pra você. Vamos supor que você não quer contatar um extraterrestre. Você quer contatar Jesus. Você quer ter um contato pilé, cara a cara com Jesus. Eu quero saber como é que você vai se preparar pra tal. Vocês não têm noção que o nível de importância de um contato com a inteligência desse tipo é idêntica a você ter contato com um dos grandes mestres de nossas religiões e nossa sabedoria. Né? Como você iria se preparar para ir ao encontro de um ser como Jesus, por exemplo? Olha, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tinha... Eu não. Mas eu tinha amigos ufólogos de linha materialista. Tá? Eu vou explicar pra vocês como é que eles iam fazer vigília ufológica no campo. Fim de semana eles juntavam um bando de curioso e se dizia grupo de ufologia, tá? Se juntavam um bando de curioso aí tá me vendo na tela lá, Ju. Olha lá. É um gatinho meio batendo no monitor. Né? Tá me vendo. Então aí como é que os caras faziam vigília? A vigília é noturna, né? Então veja só levava caixas de cerveja churrasco e passava a noite inteira assando churrasco tomando cerveja e olhando pro céu com binóculo filmadora sabe? Máquina fotográfica esperando o descoador aparecer. Você tá entendendo? Eu já vi muito disso. você não tem noção eu já vi muito disso. Né? Então os seres extraterrestres eles são inteligências muito avançadas muito avançadas. Né? você tem que entender que um contato por menor que ele seja uma pequena luz no céu que se mostra e clara ele muda radicalmente a vida das pessoas ele muda radicalmente a vida das pessoas tá? muda psicologicamente muda preconceitos muda preceitos muda vidão de mundo muda bases religiosas muda um monte de coisa e promove uma ascensão um crescimento muito grande né? da consciência de ser humano então a pergunta principal é presta atenção que você deve fazer sempre essa primeira pergunta todo mundo deve fazer do grupo eu realmente mereço um contato? o que eu fiz para merecer esse contato? eu fiz na vida para merecer esse contato então cada membro do grupo tem que estar afinizado sabe o que é muito comum nessas coisas de ufologia? eu vou te explicar uma coisa é uma das coisas mais difíceis que eu tive que enfrentar de repente um indivíduo estava lá no grupo já fazia dois meses aí falou Laércio posso levar minha namorada? a namorada não tem porra nenhuma a ver com a história nunca gostou de escovador ufologia só que é ir lá para acompanhar o namorado porque não sabe o que o namorado está fazendo está entendendo? você quer ver? eu vou contar uma história para vocês que vocês não vão entender por exemplo o projeto do Apolo o projeto do Apolo de botar o homem na lua né 90% dos engenheiros dos engenheiros presta atenção que eu estou falando para você que trabalhavam intrinsecamente no projeto eles estavam trabalhando até 10 11 meia noite tá 90% deles as esposas se separaram dele por quê? porque as as cornas elas não estavam focadas no trabalho do marido elas não tinham a mínima noção da importância do trabalho do marido o que realmente o marido se dedicava e estava trabalhando ah porque você esquece a família você esquece seus filhos porra a mulher vem de ajudar vem de dar aquela força um puta projeto planetário levar a humanidade sabe um puta trabalho difícil ardardo dos cientistas tal a esposa mais atrapalhava do que ajudava então vocês vão ver o que vai acontecer quando vocês começarem a ir para o campo e a sua esposa ficar em casa olha lá tá sua namorada fica lá você não pode cegar sua namorada porque as vezes sua namorada detesta essas coisas ai não gosta eu tenho medo você fica com essas maluquices certo todo mundo vai chamar você de maluco todo mundo vai chamar você de louco eu a vida inteira minha eu fui chamado de maluco de louco tá o tempo todo vocês estão me entendendo a minha carreira científica foi por lixo né mas não sei mas eu tomei a decisão né eu sabia que se eu assumisse isso para valer a minha carreira científica estava no lixo você está me entendendo porque nenhuma instituição séria nesse planeta admite um ufólogo admite as ideias e as teorias de um ufólogo eu paguei um preço por isso porque na verdade existe dois caminhos existe a ciência convencional a ciência que está aí em busca das estrelas em busca de ir para a lua ir para a marte e eu fui buscar um outro caminho completamente diferente eu fui buscar esse caminho que eu estou falando para você da ufologia do contato com seres extraterrestres mas aí realmente você não vai ter dinheiro você não vai ter apoio você não vai ter absolutamente nada para te ajudar nessa jornada nem a sua esposa nem a tua namorada nem o seu companheiro vai apoiar você nesse processo é muito completo não estou falando nem os grandes cientistas da NASA que tinham puta de um salário ganhando um salário se dedicavam de corpo e alma aquela missão as mulheres a família não estavam nem aí com o marido sabe tem histórias muito claras que mostram isso aí nos filmes histórias reais baseadas em fatos reais casamentos totalmente distorçados então quem já leu o livro do general Shoa chamado Mergulho no Hiperespaço o general Shoa tinha um grupo presta atenção em Brasília em ufologia todo sábado eles saiam de Brasília e ia para uma fazenda que ficava uns 80 quilômetros de Brasília no município de Alexânia tá então era uma zona rural de Alexânia eles iam em uma fazenda lá tinha um paranormal e esse paranormal tinha contatos via discos a luz no céu olha durante anos o general Shoa foi com a equipe dele e ele não via uma puta de luz no céu tá ok não via vocês vão ver quando e depois de quanto tempo o general Shoa começou a ter suas primeiras aparições seus primeiros objetos claros no céu tá então o trabalho para quem quer montar uma câmera de contato para quem quer montar um grupo de contato podem ter certeza se você não tiver uma dedicação profunda se o grupo não estiver harmônico não estiver unido na proposta é fria você nem começa tá você nem começa é que não vai dar certo eu já tive anos de experiência sabe o que acontece é assim ó eu sou o único cara que permaneço até hoje no meu grupo porque é roda as pessoas cansam enjoam vão embora cansam enjoam vão embora não acontece nada eu vou embora você está me entendendo tá claro nós tivemos muitas experiências tá muitas eu vou contar algumas para vocês mas no final de semana passado no sábado passado aqui no nosso rádio em Nimeira na nossa vigília de um grupo pequeno tivemos um avistamento de uma nave perfeita dialogando conversando fazendo brincadeira no céu com a gente movimentos claro claro veio para a gente para o nosso grupo e comunicando-se com a gente entendeu então a gente consegue eu não estou fazendo uma coisa com vocês aqui que eu acho que não vai dar certo dá certo mas você está lidando com inteligências muito avançadas elas vão medir até que ponto você merece uma mudança radical na sua vida por interferência dessas forças superiores né você está me entendendo então eu eu tenho sentado com o meu grupo e vou colocar os pingos e falar o negócio é o seguinte o que vocês querem realmente porque eu parei de fazer um grupo fechado durante muitos anos na minha vida eu me dediquei mais ao meu trabalho mediúnico a divulgar o meu trabalho e tal e eu não tinha um grupo particular de reuniões e também eu não tinha tempo porque todo fim de semana eu dava cursos eu dava vivências eram grupos diferentes que vinham participar de nossos trabalhos e tal mas nessa pandemia o que aconteceu nessa pandemia nós não podíamos fazer encontros tanto podíamos fazer trabalhos então nós reunimos um grupo pequeno e começamos todo final de semana a fazer uma vigília ufológica ok então aí os resultados começaram a vir começaram a aparecer para todo mundo não é só para mim para mim não tem problema porque meus contatos são de outra forma mas as pessoas querem contatos físicos querem ver naves reais querem ter experiências psíquicas entendeu então é uma coisa muito interessante então é algo que dá certo algo que funciona eu vou fazer uma outra coisa aqui uma outra observação aqui para vocês a oitava a desordem no seu grupo é diretamente proporcional é diretamente proporcional ao número de pessoas ou seja quanto mais gente você pôr no grupo mais merda vai dar mais diferenças de mente briga encrenca confusão sabe que tipo de confusão eu enfrentei no meu grupo de ufologia presta atenção a briga a coisa era assim né há muitos anos na década de 90 eu tinha um grupo que a gente se reunia todo fim de semana também para fazer vigírias ufológicas e a briga foi assim ai a minha mulher não quer mais que eu venha porque ela falou que eu estou paquerando tem uma mulher que fica paquerando eu aqui e ela não quer deixar mais eu vir você está imaginando uma coisa aonde começa a pegar o bicho você está entendendo né o contrato é a coisa mínima confusão psíquica família namorado namorado um roubando namorado do outro brigavam porque um ficava olhando para a mulher do outro para a namorada do outro você não tem noção você não tem noção cada bacharia que eu já enfrentei em grupo de ufologia estou falando sério para vocês eu fiquei tão desacorçoado com tudo isso que um belo dia eu chutei o pau da barraga eu falei assim nunca mais eu lidero um grupo de ufologia eu vou sozinho no meu trabalho e na minha pesquisa e fiquei por muitos anos assim sabe mas ai nós estamos chegando em uma época diferente agora do nosso planeta e os ETs cobram de mim uma outra postura uma postura mais de preparar de ensinar as pessoas de levar um conhecimento maior às outras pessoas então eu estou voltando novamente a incentivar as pessoas a organizarem o seu grupo de contato certo porque isso vai ser a base a base de um processo ufológico avançado vocês estão entendendo tá é só você ter um contato é só você ter um contato começa a aparecer mil pessoas pra entrar no teu grupo mas ai por que que elas bem é só você relatar que teve um contato nossa foi maravilhoso tô sentindo as pessoas ai mas deixa eu entrar posso entrar eu também ai você vai ter que comentar você não pode o grupo já está por exemplo há dois anos trabalhando junto aquela equipe como é que vai entrar uma outra sem saber de nada sem estar preparado nada sem ter nenhuma preparação então quem você vai confiar de colocar do seu lado que realmente vai levar o trabalho a sério que realmente vai se preparar a altura que realmente vai dedicar muitos finais de semana para estar nesse processo ou é aquele que vai de vez em quando ah quando der eu vou nesse grupo de vigília tá você está entendendo não o problema é esse o problema é assim as pessoas tem famílias as pessoas tem festa de aniversário casamento fim de semana pai você vai ser abdicado de tudo isso para fazer um tomate sério ou você vai uma vez cada dois meses nessa vigília que compromisso você vai assumir com o seu grupo de pesquisa ufológica esse é o ponto as pessoas não tem estrutura para isso na sociedade ocidental por isso que se você for com três pessoas ótimo sabe for com cinco pessoas ótimo não pense em colocar trinta pessoas não que vai dar zebra nunca essas pessoas vão estar dispostas a se reunir novamente eu vou contar uma história para vocês sábado passado no meu grupo olha meu grupo sábado passado nós tivemos um contato com 17 pessoas 17 contato maravilhoso todo mundo vai dar esse depoimento para vocês esse final de semana nós vamos nos reunir de novo aqui umas dez pessoas desse grupo não podem vir olha o contato foi sábado passado mas dez pessoas daquele encontro ah esse sábado eu não posso ir o ET tem que aparecer quando só a hora que você puder a hora que você tiver fim o ET né vem entendeu então isso para mim eu fico na minha né o que eu posso fazer cada um investe naquilo que acha que ele é mais proveitoso na vida né qual que é a sua riqueza que você está procurando na sua vida o que realmente lhe é importante na sua existência então a coisa funciona dessa forma né onde estão seus verdadeiros valores o que você realmente quer por isso que montar um grupo de contato escolher as pessoas certas para você consequentemente sempre estar junto numa pesquisa séria é a tarefa mais difícil do processo mais difícil do processo tenha certeza do que eu estou falando de experiência de muitos anos principalmente porque quando alguém fala para o amigo que está indo fazer vigília ufológica os amigos tem um sarro na cara no emprego então né tem certas categorias de emprego se você falar que está fazendo isso os caras te mandam embora o que está indo